Fala galera! Começaram mais um Júlia de Juro Todo Dia e enfim o vídeo de hoje é um vídeo de Do It Yourself que eu já fiz umas duas vezes aqui no canal esse vídeo e vocês curtiram muito. Eu vou ensinar nesse vídeo 4 Do It Yourself super facinhos, variados, que você deveria tentar fazer aí na sua casa. Tem Do It Yourself de decoração, tem Do It Yourself de capas de celular, inclusive se vocês quiserem que eu faça só um vídeo customizando capas de celulares, fazendo capinhas estilosas e fofas sem você gastar muita grana, comenta aqui embaixo. E agora vamos conferir esses Do It Yourself facinhos, vem! Então bora reciclar esse pote de Nutella vazio. Você vai precisar, lógico, de um pote de Nutella, de cacau em pó e de sabonete líquido. Precisa ser cacau em pó pra não dar bicho, porque cacau em pó é zero açúcar. E com o auxílio de estilete a gente vai fazer uma bolinha no canto da tampa da Nutella. E agora é só a gente colocar o sabonete líquido dentro da Nutella e ir acrescentando um pouco de cacau em pó. Não tem uma medida certa e eu vou acrescentando aos poucos e depois colocando mais sabonete, mais cacau. E evita de colocar muito cacau pra o sabonete não ficar super, super grosso. E agora é só mexer, deixar e colocar esse pump, que você já pode aproveitar de outro sabonete líquido. E agora é só você deixar decorando o seu banheiro, esse sabonete de Nutella fica super divertido e muito fofo. E aí eu vi esse Do It Yourself no canal de uma gringa, que eu vou deixar o link aqui embaixo dos créditos pra ela, através do Pinterest, do site Pinterest. Agora vamos criar a nossa capinha e pra isso você vai precisar de uma capa de celular transparente e de um molde do seu celular que você pode encontrar facilmente no Google e é só imprimir. Pra fazer minha capinha eu escolhi um papel um pouco mais grosso que o sulfite, mas não tão grosso quanto uma cartolina. E agora é só você desenhar o molde do seu celular no papel que você escolheu pra ser a sua capinha, o fundo da sua capa. Eu escolhi esse dourado, mas pode soltar a sua criatividade pra criar a sua própria capinha. Agora é só você cortar e escolher o logo que você quer colocar na sua capinha. Eu escolhi o logo da Adidas, mas você pode encher de logos, você pode fazer a montagem diretamente no computador e depois só imprimir, ela pronta. E agora é só cortar o logo que você escolheu, o logo da Adidas ele é bem dificinho, você tem que cortar ele inteiro e recolar ele no papel que você escolheu pra ser de fundo da sua capinha. E eu colei com cola branca de escola mesmo. E agora é só você marcar o tamanho da câmera do seu celular e cortar com o auxílio de um estilete pra ser mais fácil e ficar bem preciso. E sim, agora você pode ter a capinha que você quiser, você pode criar a sua própria capa, ninguém vai ter igual e vai sair super, super baratinho. Pra criar a sua almofada de cacto é bem fácil e você só vai precisar de uma esponja e de um molde do cacto que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês na descrição do vídeo. E agora é só você usar o molde do cacto de base e desenhar com uma caneta ou com um lápis, o molde na esponja e cortar. Cortada a nossa esponja, agora a gente vai escolher uma cor. Eu escolhi a cor verde porque cactos são verdes, mas você pode escolher uma cor preta também que fica super bonito. E a gente vai molhar essa esponja na tinta e tem que ser tinta tecido pra você poder lavar a sua almofada e a tinta não sair. Aí vamos começar a carimbar os cactos por toda a almofada. E você pode soltar a sua criatividade, você pode fazer os cactos também todos coloridos e não tem segredo, é super fácil. E decoração de cacto, a almofada de cacto tá super em alta e fica muito fofo, decora super o ambiente, a sua cama, a sua sala. O último do It Yourself, o mais fácil de todos, você só vai precisar de uma garrafa transparente que você curta e de pisca-pisca. Agora você só vai inserir o pisca-pisca dentro dessa garrafa até acabar, até não ter mais espaço pra eles e fechar ela ou deixar aberto. Eu gosto de fechar porque o fio fica mais escondido e é uma decoração super simples, mas que deixa o ambiente muito mais agradável, eu acho super fofo e muito baratinho. Bom galera, então eu espero muito que vocês tenham curtido esses do It Yourselfies. Me conta aqui embaixo qual do It Yourselfie você mais gostou que eu vou adorar saber e também não deixa de... Então não deixa de deixar o seu like aqui embaixo pra mim, de se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui, que estamos chegando no quê? Nos 600 mil inscritos. Então é isso, um super beijo e até amanhã, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!